Eu tava aqui no TikTok e vi esse vídeo aí e achei muito interessante. Uma pessoa vem, joga café numa folha em branco de um desenhista e diz Agora eu quero ver você desenhar. Mas o desenhista vem com toda a calma, pega seus equipamentos de desenho e começa a desenhar a partir da sujeira e desenha o rosto de Cristo. Isso me faz refletir sobre a vida. A nossa vida é como uma folha em branco. As coisas da vida vêm e sujam a folha em branco e talvez até o inimigo tente sujar pra que você pense que não tem mais jeito. Mas Deus, que é o desenhista e escritor da nossa vida, pra Ele sempre tem um jeito. Nosso Deus é o Deus do impossível. Pense sobre isso.